Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu tô bem, graças a Deus, começando mais um vídeo pra vocês aqui pro canal. Mais um vídeo de comprinhas. Finalmente eu trouxe um vídeo de comprinhas, né? Vocês estavam pedindo muito, 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 depois que eu falei no vídeo de vlog, no vlog que se passou, eu falei que eu ia trazer um vídeo de comprinhas essa semana e vocês ficaram agoniadas, achando que eu não ia trazer. Calma, estamos aqui. Eu perguntei pra vocês se vocês queriam um vídeo de comprinhas parte 1, parte 2, porque tinha bastante coisa pra compartilhar com vocês, pro vídeo não ficar tão cansativo. E também perguntei se vocês queriam que eu fizesse um vídeo à parte, provando todas as peças. Vocês disseram muito que sim. Então eu vou gravar hoje um vídeo de comprinhas. Hoje é quarta-feira, vocês vão estar assistindo, tá? E aí na sexta-feira sai o vídeo provando as comprinhas, tá? E aí, semana que vem, quarta-feira da semana que vem, sai a parte 2. Então vai ser parte 1 pré-Black Friday. Eu vou compartilhar com vocês tudo que eu comprei antes da Black Friday. Porque o que acontece? Antes da Black Friday, eu comprei algumas coisinhas no mês de novembro. Lá no início do mês de novembro, eu trouxe um vídeo de comprinhas pra vocês, mas eram comprinhas de outubro. E assim eu vou fazendo sequencialmente, né? Tipo, em novembro eu trago as comprinhas de outubro e em dezembro as comprinhas de novembro, né? Sempre no início de um mês. E aí agora eu trouxe as comprinhas que eu fiz em novembro, mas do início pro final. Porque bem no finalzinho ali, teve a Black Friday, né? Dia 20 e poucos. E aí eu comprei algumas coisinhas, bastante na verdade, aproveitei as promoções, os descontos, cupom de descontos da Renner e C&A e o saldo maravilhoso da Zara. E aí eu comprei algumas coisinhas, só que não chegaram ainda. Como eu queria muito compartilhar essas comprinhas que eu já tinha feito anteriormente com vocês, eu resolvi então adiantar, disponibilizar essa parte do vídeo pra vocês e depois eu trago o restante das coisas que eu comprei na Black Friday no próximo vídeo. Combinado? Então já vai deixando o like pra me dar aquela forcinha, porque assim é um vídeo que dá bastante trabalho. Eu tenho que trazer tudo pra cá, mostrar tudo pra vocês um por um, detalhar, falar onde eu comprei, caçar preço, deixar aparecer na tela pra vocês como eu sempre faço. A edição também demora bastante e depois eu tenho que provar tudo no corpo. Então eu peço pra vocês um like que me ajuda muito, não te custa nada. Só que só deixar o dedinho aí no joinha que vai me ajudar muito, 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 muito. Já agradeço desde já, tá? Pra você que não é inscrito e tá aqui no canal só por conta do vídeo de comprinhas, saiba que temos vídeo de comprinhas todos os meses. E às vezes, duas vezes por mês. Então faça o favor de se inscrever nesse canal, ok? Então roda a vinheta e bora conferir as comprinhas. Gente, eu quero ser a mais sucinta possível. Eu só demorei um pouco pra fazer a introdução, porque realmente eu tinha que esclarecer essa parte da parte 1, parte 2 com vocês, tá? Mas eu já tinha esclarecido isso no vlog, vocês votaram, muitos de vocês concordaram que fosse assim. Então, como aqui é uma democracia, vamos fazer do jeito que vocês botaram aí. Vídeo de comprinhas, parte 1, pré-Black Friday. Isso mesmo. Eu vou começar então com coisas que eu já mostrei pra vocês em vlogs, looks da semana, que eu já usei. Então, eu vou começar com a caixinha da Zara, que tá bem aqui na minha cara, ó. A Zara é o seguinte, eu comprei na Zara, ok? Este mês. Eu comprei na Black Friday também, mas ainda vou compartilhar com vocês no vídeo da semana que vem, que vai ser comprinhas da Black Friday mesmo. Pós-Black Friday, enfim. Essa daqui é pré, foi antes. O que acontece, eu tinha um cupom, né? Um vale-presente, não, um vale. Um vale pra gastar na Zara, porque eu tinha comprado uma calça amarela. E quando eu inventei de comprar essa calça, eu compartilhei com vocês no Instagram, vocês me deram bastante dica. Não compra, não compra, não compra, porque essa calça é um amarelo diferente do amarelo que aparece no site. E eu queria uma calça amarela clarinho, né? E foi realmente o que aconteceu. Comprei a calça, ela chegou e não era o amarelo que eu imaginava, porque no site parecia um amarelo clarinho. E pessoalmente ela não é, ela é mais mostarda. E eu já tenho uma calça do mesmo modelo, exatamente do mesmo modelo, só que no amarelo, mostarda. Um pouquinho mais escuro, então não ia ter muita diferença, sabe? Com o cinto encapado e tudo mais. Eu falei, ah, vou devolver, vou pegar outra coisa. Lembrando que quando vocês comentaram que a calça era mais escura do que aparecia no site, eu já tinha comprado, tá? Não foi quando eu levei em consideração o que disseram, é que realmente eu já tinha comprado. E aí eu fiquei com esse voucher pra gastar na Zara, porque eu devolvi. E fiquei querendo pegar uma daquelas bolsas maravilhosas que eu amo tanto, que eu tenho a verde e a rosa. Só que eu ia pegar a bolsa e ia ficar com uns 60 e poucos reais lá de voucher ainda, teria que gastar comprando outra coisa. E eu falei, ah, então vamos trocar a calça pela calça. Sim, troquei a calça amarela pela calça lilás. Por que que eu falei que é uma peça que eu já usei? Porque eu já usei. Usei pra ir no shopping, mostrei pra vocês no vlog do shopping, também já mostrei pra vocês os looks da semana. Eu usei uma única vez, mas eu tô apaixonada, eu tô louca pra usar muito mais, eu quero acabar com ela de tanto usar. Mas eu resolvi mostrar pra vocês primeiro, ó. Ela tem o cintinho encapado, como todas as outras, e ela é listonzinhos de lilás. O que que eu tenho pra dizer pra vocês sobre essa calça? Ela é maravilhosa, o caimento perfeito, o tecido também é ótimo. Teve um monte de vocês que falou que o tecido não é exatamente igual o que você esperava, ou que não era igual a das outras calças. E realmente, gente, eu já falei e repito pra vocês, as calças, essas calças encapadas da Zara, são de tecidos diferentes, eu creio que seja por conta da cor, acaba que eles têm que comprar tecidos diferentes pra fazer. E aí, o tecido não é exatamente igual o de todos. Por exemplo, a vermelha, ela é mais fina, a rosa, ela é mais fina, o que mais? A branca, cru, ela é mais grossa. Não sei, gente, eu sei que é um tecido diferente, mas ela é muito linda, e eu não me arrependo de ter comprado ela, eu tô usando muito, tô apaixonada por ela. Ela, como eu falei, é um tomzinho de lilás, afunila, assim como todas as outras, tem esse desenho aqui no meio, que é um engomado muito bonito. Ela tem esses bolsos assim, ó, pra quem não conhece ela ainda, atrás, que é falso. O cinto encapado, e ela tem o cor super, super, super alto. Eu acho ela linda, rica de morrer, porque ela é uma calça assim, que tem uma modelagem mais social, mais alfaiatada, porém ela vem nessas cores desconstruída, né, então eu tô apaixonada. E o lilás diz que vai ser a cor do ano, né, então já investi numa calça lilás. Lembrando que eu tinha uma calça lilás mais ou menos desse modelo, só que ela era da Forever 21, e ela era um lilás mais rosado, e eu não queria, eu queria um lilás mais azul. Tá vendo que ela parece quase um azul clarinho? Ela é um lilás mais frio, a outra que eu tinha era um lilás mais quente, é isso. E aí a outra eu vou fazer uma bermudinha, um shorts, e essa daqui vai ficar como a minha calça de alfaietaria lilás. O valor que eu paguei nela, eu vou deixar aparecendo pra vocês aqui, mas se eu não me engano é R$269,00, que é o preço comum das calças de cinto encapado da Zara. E eu peguei tamanho, tem muita gente que me pergunta sobre isso, o tamanho M. Eu peguei tamanho M, e serviu perfeitamente em mim, tá? As outras também são o tamanho M, as que eu compro lá. Ainda, nessa caixinha da Zara, eu comprei junto com a calça, a bolsa que eu falei pra vocês que eu queria, né? Eu não ia deixar de comprar ela só porque eu já tinha gastado o áudio. Acabei aproveitando o frete e comprei a bolsa lilás da Zara, ela vem no saquinho assim, ó. Tá vendo? Assim como todas as outras. Essa bolsa vocês também já viram aqui no canal, acho que vários vídeos, mas até que a calça, porque eu já gravei uma peça de clúxos com essa bolsa também. E eu acho que a calça também. Mas enfim, ela é maravilhosa, ela é igualzinha a verde, só que ela é lilás. O material é o mesmo, o acabamento também, ela é extremamente perfeita. Eu não sei vocês, se vocês já tiveram a oportunidade de tocar, de pegar nessas bolsas, mas a verde é igualzinha a essa daqui. A rosa, ela tem uma costura meio torta aqui, ela fica meio amassadinha assim pra dentro, nessa parte. Ela fica exatamente assim, tá vendo? O negocinho com tudo pra fora. Eu achei que poderia ter sido só a minha e que a das outras pessoas não teria ficado assim. Mas olhando alguns vídeos, algumas fotos no Instagram, eu vi que realmente a rosa, ela tem um defeitinho se ela vem costurar de e-mail pra dentro. Mas nada que incomoda, é só porque eu sou uma pessoa meio... Eu tô aqui e eu percebi, mas eu creio que a maioria das pessoas nem perceberam isso. Mas eu percebi, mas não faz diferença. Independente se ela tivesse isso ou não, eu compraria a rosa porque ela é minha favorita. Agora, a lilás também é maravilhosa, né gente? Ela abre assim pra quem não teve a oportunidade de ver ainda. Ela não tem zíper e ela tem essa alça que é o que faz ela brilhar, né? Que é diva. Essa alça é diva. Essa alça é maravilhosa, ó. A alça mais grossinha, tá vendo? De correntaria, assim como a rosa, assim como a verde. Atrás não tem nada e ela é toda trabalhada numa tela C e ela é mais fofinha, tá vendo? Ela é muito linda. Recebo muitas perguntas de vocês sobre essa bolsa, sobre essas bolsas, porque como eu falei, eu tenho a verde e a rosa também. Perguntando se ela é parecida com a da Shein. Gente, infelizmente eu não tenho como passar essa informação pra vocês porque eu realmente não tive contato com a da Shein, não tive a oportunidade de ver. Já me mandaram foto, uma de vocês já me mandou foto mostrando que é parecida, mas eu não tive a oportunidade de pegar, tocar, pra saber se o material, o acabamento é o mesmo. Então eu não posso afirmar isso pra vocês. Me disseram que sim, mas eu não sei, tá? Eu posso dizer que a da Zara tem uma ótima qualidade, é muito linda. E o precinho, amiga, é aquele valor lá que você já sabe. Carinha, R$199,00, mas são R$199,00 que eu acho que compensam, porque se vocês prestarem atenção, a Renner, que é uma loja que a gente costuma comprar bastante, está com bolsas nesse valor. E bolsas bonitas também, mas nesse valor. Então se for pra você gastar com uma bolsa que você ama, então que seja uma bolsa de qualidade. A da Renner, a da Zara é de qualidade. A da Renner eu comprei uma esses tempos atrás, porque eu me decepcionei um pouquinho com a qualidade. Mas também tem bolsas muito boas na Renner. O que eu tô querendo dizer é que se você for investir numa bolsa cara, então invista numa coisa que você quer realmente e que tenha qualidade, ok? Independente de loja, porque esse negócio de loja não tem nada a ver, tá? Gente, eu vou compartilhando com vocês bem aleatório. Eu vou passar agora pra essa loja aqui, ó, que é uma loja da minha cidade aqui. É uma loja de preços variados. O nome da loja, pra quem quiser saber, Lojas 10. E tem muita coisa legal lá. Fomos eu e minha irmã lá um belo dia, bem aleatório. Inclusive eu compartilhei com vocês no vlog. E aí a gente comprou algumas coisas. Vou começar mostrando pra vocês este short, clochard. Ele é clochard, tem esse babadinho aqui em cima. Tem o cintinho encapado, então não preciso nem de usar, que amamos. Os botõezinhos também é encapado, olha que lindo. E ele fecha com zíper e também com o botão aqui encapado, tá vendo? E aí passa o cintinho. Ele é curtinho, bem curto, na verdade, por isso que eu não quis tanto. Mas por algum motivo que eu desconheço, as peças ficam mais, como eu posso dizer, mais soltinhas e mais, não tão curta na minha irmã. E me fica extremamente vulgar quando eu coloco um short mais curto. Eu não sei porquê. Eu acho que é porque eu tenho um pouco mais de quadril, aí ela estica pro lado e aí ela meio que sobe um pouco, né? Creio que seja isso. Atrás não tem bolso, não tem nada. Na frente tem esse bolsinho. Faca assim, ó, na lateral. É bem alfaiatado, bem bonitinho, é tipo um linho. E é nesse tom de azul royal, bem bonito. Ela pagou, tá até com a etiqueta que ela não usou ainda, ela deixou pra eu poder mostrar pra vocês. R$63,00. Um preço ótimo pra uma bermudinha assim, tão bonitinha e de tão boa qualidade, comprada aqui na cidade mesmo. Tem o quase bem alto, como eu falei, é mais curtinho, bem bonitinho. Ainda nessa loja, como a gente entrou só pra olhar e acabou que a gente comprou, eu provei também e acabei trazendo, né? Se eu sou mais consumista que eu não existo, eu não ia resistir. Comprei essa calça que eu tô apaixonada. Estava esperando mostrar pra vocês nesse vídeo, comprei isso pra eu poder usar, de verdade. Tava dentro da escola ainda. Ó, ela é uma calça pantalona, uma West Leg, tá vendo? Super na moda. Nesse tom de pink que vocês estão vendo aí, bem pink mesmo. Ela tem bolso faca aqui, ó. E ela é assim de elástico. Então ela é muito prática, é bem gostosinha pra usar no dia a dia. Sabe? Pra ir na orla com a família. Até pra andar na rua à noite, ir com um lanche. Sabe? Alguma coisa assim, bem relax. E ela não é tão, tão, tão comprida. Dá pra usar com tênis e papete. Eu amei. Ela fica um tamanho bom pra mim usar sem ser com saldo. Ela custa 55 reais. Ela custou, tá? O preço aqui ainda eu não usei, porque como eu falei, estou esperando. E o legal é que ela tem fogo, tá? Ela tem fogo. Então é um tecido bem fininho, bem levinho. Porém, ela tem fogo. O único problema é que ela amarrota bastante. Aí lá vai a André, se tem que preocupar em passar roupa. Porque eu odeio passar roupa. Ela tem uma costura aqui, ó. Na barra, fora, fora. Eu acho que, querendo ou não, traz um charmezinho a mais a peça. Não sei se tá dando pra vocês verem. Mas é isso. Essa calça é perfeita. Ela tem um tecidinho assim também. Parece um linhozinho, sabe? E ainda nessa loja, última peça, comprei mais uma calça. Na verdade, eu fui atrás dessa calça. Agora que eu lembrei, eu fui atrás dessa calça aqui. Porque eu amei a cor. Ela é roxa. Roxa, roxa, roxa. Ela é clochard, porque ela tem essa amarraçãozinha aqui, ó. Ela amarra, né? Tem o passante. Só que a faixa é pregadinha aqui. Então não dá pra tirar. Ela tem o passante, mas não dá pra tirar. E ela é toda de elástico também. Tem fogo também, como vocês podem ver. Tem bolso. O tecido é muito parecido com aquela outra que eu acabei de mostrar pra vocês. Só não tem aquela costura aqui no meio, que eu acho que é um charme. E ela é wed leg também. Tá vendo? Pantalona assim. Vocês vão conseguir ver direitinho no corpo quando eu provar sexta-feira. No vídeo de sexta-feira, tá? Ela foi R$55,00 também. Preço super bom. E ela tem o pass super alto. E elas são lindas, gente. Lindas, lindas, lindas. Então, gente. Tô pensando aqui que daqui a pouco eu vou ter que provar. Aí eu vou provar do jeito que elas estão. Sem passar mesmo. Porque, né? Eu tô na correria. A vida é assim. Não tenho ninguém pra me ajudar. Eu faço tudo sozinha. E eu já vi blogueiro por aí mostrando roupa da roupa suja. Tirado do balde de roupa suja pra poder compartilhar. E eu não ignorei isso. Eu achei super normal. Tudo bem. Importante que ela compartilhe comigo. Gente, eu espero que vocês também pensem igual a mim. Bem, partindo pra outra loja. Ou melhor, voltando. É partindo pra C&A. Porque eu tô meio atrapalhada hoje. C&A, eu fui no shopping. Compartilhei com vocês meu passeio no shopping. Gravei vlog. E aí lá eu comprei algumas coisas. Aqui tem um sutiã. Porque sim, eu comprei esse sutiã. Só que esse sutiã eu comprei, na verdade, numa loja chamada Carrefour. Um supermercado bem grandão que vende de tudo. Inclusive, peças de roupa. E lá eu gosto muito de comprar esses sutiãs aqui, ó. Que eu tenho vários. Ele é dessa marca Testex. É um T1E1X. É uma marca muito boa. Eu sempre pego o meu tamanho, que é 42. E eu gosto porque ele tem esse ganchinho aqui, ó. Só esse ganchinho. Então ele dá uma juntada no seio aqui. Bem bonito. Fica bem bonito aqui o modelo do seio. E além do mais, é muito baratinho. Eu super recomendo esse sutiã, gente. O preço dele, eu comprei dois sutiãs. Veio o teczinho com dois. Um bege, assim, que foi o que eu escolhi. E um branco. E eu paguei R$35,90, se eu não me engano. Ele saiu em torno de R$17,00, R$18,00. Não sei. Calculem aí. Foi muito barato. E tem o bojo, né? O bojo é bem bom. É fininho, mas é bem bom. Então fica a dica de uma comprinha de sutiã. Porque às vezes é íntima, às vezes é compartilha tudo por aqui. Tá, focando aqui, então, na C&A de novo. Eu comprei na C&A essa t-shirt. Que eu falei aí pra vocês no vlog que eu queria muito essa t-shirt. Eu já tava procurando ela no site. Só que no site eu nunca tinha disponível o meu tamanho, com a tamanho M. Acabei comprando. E eu fiquei extremamente feliz por encontrá-la. Ela tem essa estampa bem colorida. Dessa boca dando língua aqui. É do Rolling Stone. Que é uma banda de rock, né? 1989. Tour. Tour de Rolling Stone. Enfim, eu amei, amei, amei. Eu vi uma influencer que eu gosto muito. Que ela comprou e ela usa com várias cores de calça. E aí, na hora que eu vi, eu falei. Cara, vou aproveitar que eu achei aqui na loja. Já vou levar pra garantir a minha. E poder usar com vários tons de calça. Olha, porque ela tem verde. Tem o verde lima que tá na moda. Tem o azul royal. Tem o amarelinho. Tem roxo, ó. Com a minha calça amarelinha vai ficar legal. Com a minha calça lilás, que eu acabei de mostrar pra vocês, vai ficar legal. Sabe? Tipo, fazer aquele mood high-low. Coloca uma calça fataria. E a t-shirt divertida, que eu amo. O preço, gente, ó. R$29,90. Muito bom o preço. Como eu falei, tamanho M. E ela tem um tomzinho de off-white, sabe? Eu amo. Prefiro do que branco. Prefiro off-white do que branco. Ainda na C&A, eu comprei esse cropped. Que eu também estava louca pra usar. Porém, queria compartilhar com vocês primeiro, ó. Esse cropped foi um achado. Ai, que cheirinho de novo. Eu amo cheirinho de novo, gente. Quando eu era criança, eu sentia esse cheirinho de novo. Só no fim do ano. A gente tinha uma situação muito precária. Minha mãe não podia comprar roupa pra gente. Acho que até por isso eu tenho essa mania, esse costume de comprar muito. Porque eu não tinha muitas condições. Na verdade, minha mãe nem... Quando eu era pequenininha, minha mãe não comprava roupa. Minha mãe só colocava roupa ganhada. Eu lembro que eu só tinha uma calça pra pescola. Eu sofria bastante bullying. Mas enfim, isso não é uma história pra esse vídeo. Isso eu tô contando porque tem gente que julga. Acha que, ah, você compra demais. Mas sei lá, acho que eu tô matando a vontade quando eu não podia. Porque sim, eu já tive uma situação bem precária na minha vida. Lógico, as coisas melhoraram. Então agora eu me dou um direito. Ó, essa blusa, ela é muito linda. Ela tem a manguinha bufante, mais compridinha assim, ó. Tá vendo? E eu gostei muito da paleta de cores também, ó. Ela tem esse tonzinho de rosa, amarelo, azul e um fundinho branco. Ela tem esse decote quadrado. É um cropped, mas é um cropped mais compridinho. Dá pra usar com calça de casalto e não fica mostrando a barriga. Ela tem elástico aqui na barra. Tá vendo? Isso é legal porque dá pra você mediar. Se você quiser subir um pouquinho mais, você sobe. Se você quiser deixar ela mais compridinha, você deixa. E ela tem aqui, ó. O tamanho foi M. Ela custava R$79,99. Porém, quando eu fui passar no caixa, saiu por R$39,99. Gente, vocês têm noção? De R$80 por R$40, praticamente. Eu ganhei R$40 de desconto. 50% de desconto. Não era Black Friday. Não era promoção. Eu acho que a etiqueta estava cadastrada errada. Porque todas as outras peças, inclusive minha irmã, queria uma dessa. Que ela era com outra estampa. E ela estava com um preço normal. Então, realmente, eu tive sorte. Estou apaixonada. Eu vou provar pra mostrar pra vocês daqui a pouco, tá? Sai sexta-feira, novamente. Lá ainda na C&A, eu comprei esse cropped. Que eu não ia comprar, gente. Mas eu vi lá penduradinho, bonitinho. E ele é igualzinho o branco que eu tenho. Que eu falei pra vocês que era um pouco curto. Que eu mostravam um pouco da barriga. E que eu não iria comprar novamente. Sim. Mas aí, dessa vez, ó. Eu comprei o G, tá? Porque da outra vez o branco, eu comprei o M. E aí, o G ficou um pouquinho mais comprido. Eu pude provar. E ele custava apenas R$19,90, gente. Acabei comprando. Por motivos de quê? Eu tenho uma camisa dessa mesma cor. Que eu gosto de usar ela aberta. Que eu comprei, inclusive, junto com essa daqui, se eu não me engano. E aí, ela também é da C&A. E aí, eu quero usar ela com este cropped por baixo. Pra esse conjuntinho, as duas, sabe? Eu provei na loja e vi que parecia. E pude comprar. O tecido, lógico, é diferente. Esse daqui tem um elástico. A camisa não tem. Mas a cor é tão parecida. Tão parecida. Que quando você coloca junto, parece ser um conjuntinho, sabe? De cropped com camisa por cima. E eu tô apaixonada nessa tendência de cropped com a camisa. Então, eu comprei. É isso. A história desse cropped. Bem, gente, da C&A tem mais algumas coisas ali. Mas pra finalizar esse pacote que foram compras na loja física, a minha irmã estava junto comigo no shopping. Aí, a gente passou na Riachuelo e ela comprou essa camisa, que é muito linda. Inclusive, eu estava querendo achar também, mas não achei, porque não tinha mais. Ela tem a golinha assim, ó, careca. Sabe? Essa golinha aqui. Acho que é... Ai, não sei. Não sei descrever. Mas ela tem uma golinha sem gola, sabe? Ela não tem essa lapela aqui que as camisas têm. Ela é um corte assim, ó. Tá vendo? E aí, ela tem o punho. No punho é mais larguinho assim. Tem dois botõezinhos encapadinho e tem um prendedorzinho de elástico. Eu acho um charme. E aqui na gola também, tá? Dá pra você fechar até em cima, só que os botõezinhos são diferentes. São meio perolados. E no bolsinho tem um bolsinho feito aqui que também tem os botõezinhos. Eu vou mostrar pra vocês quando eu provar no corpo. Ela é muito bonita. Ela é nesse tonzinho de salmão, mais compridinho assim. E a minha irmã pegou assim, sem querer. Mas, tipo, não sabia o preço real. Ela está aqui, ó. R$89,90. Tá vendo? Tamanho R$42. O tamanho que também serviu em mim, só que só tinha uma. Daí ela foi... A gente abriu essa etiquetinha vermelha aqui, mas a gente não sabia do que se tratava. Quando chegou no caixa, essa camisa de R$89,90 estava por apenas R$49,90. Então, né, gente? Então, né, gente? Eu senti até uma angústia de não ter achado pra comprar pra mim. Mas é muito maravilhoso e eu vou provar pra mostrar pra vocês, tá bom? Ok. Voltando pras lojas aqui da minha cidade. Tem esse pacotinho aqui. A gente foi andar na rua esses dias, porque o problema tá aí, né? Andar na rua, você sai. Pra andar na rua e acaba gastando. E aí a gente passou numa loja chamada Quatro Citação, que é aqui da minha cidade. E compramos algumas peças. Na verdade, eu comprei isso aqui e minha irmã comprou isso daqui, ó. Eu vou compartilhar com vocês. Eu comprei a da minha irmã também e depois eu provo pra mostrar pra vocês no corpo. Ela comprou esse macaquinho, que tá todo amarrotado, porque a gente deixou dentro de sacola pra poder mostrar pra vocês e não esquecer. E que, assim, é uma cor que eu acho que me acende bastante. É roxo. Olha só. Eu sem roxo. E eu com roxo. Gente, faz muita diferença. É muito lindo esse tom de roxo. Ele é um macaquinho que tem elástico aqui na parte do decote. Tem essa amarração aqui também no decote. Fica bem bonito no corpo. Já vem com bojo. Hoje você não precisa colocar sutiã. O tecido é igual aquele tecido das calças que eu acabei de mostrar pra vocês. Tem elástico aqui no punho. E desce, assim, apertadinho até a cintura. E da cintura pra baixo ele dá uma abridinha. Tem fogo na parte de baixo, como vocês podem ver no short. Deixa eu ver se tem bolso. Não tem bolso. Acho que seria legal se tivesse bolso, mas não tem bolso. E ele tem uma faixa, assim, na cintura que dá uma apertadinha. Porém, atrás tem um elástico. Então, é legal porque serve pra mais tamanhos. Eu gostei bastante desse macaquinho. A minha irmã pagou, se eu não me engano, 79 ou 89 reais. Eu vou deixar aparecendo aí pra vocês o preço porque eu não me lembro mais. O tamanho, eu acho que é único porque não está aparecendo aqui. Aqui na minha cidade tem muitas lojas com esse detalhe, né? Tamanho único, tamanho único. Eu não sou muito fã desse negócio tamanho único, não. Pra mim tem que ter PMG porque nem todo mundo veste igual, né, gente? Então, mas serviu nela, é perfeito. Eu provei também, serviu em mim, porém não ficou tão bom quanto nela porque a gente tem corpo diferente. Em alguns lugares eu sou maior, como por exemplo no quadril. Em outros lugares ela é maior, como por exemplo no seio. Então, pra mim não ficou muito bom, mas pra ela ficou perfeito. Daí, a minha comprinha nessa loja foi essa daqui. Que é o quê, gente? Nada mais, nada menos que... Tcharam! Um conjuntinho. Ai, que lindo! Olha, eu tô vendo aqui que veio uma balinha dentro, gente. Olha que massa! Acho legal esse carinho com o cliente. Gratidão ter você como cliente. Eu nem vi, nossa, como eu sou. Que pessoa sou eu! Olha que maravilhoso! Bem bonitinha a balinha. Atrás tá o contato da loja, ó. Não vai dar pra vocês verem, mas a loja são quatro estações, tá? E lá eu comprei esse conjuntinho. Gente, eu fiquei louca quando eu vi, porque eu tinha visto um conjuntinho muito parecido com esse. Na C&A, também vi na Renner, só que eu da Renner é azul, tem um azul e um verde lima. E na C&A tinha um rosa, e eu queria muito o rosa, porque eu já tenho um verde lima. E aí, é isso que eu encontrei aqui na minha própria cidade. Olha que legal, às vezes não dá tanto valor no comércio local, mas no comércio local tá ficando bom, gente. Tá arrasando. Olha isso! Olha isso, olha esse shortinho. Ele tem esses bolsinhos na frente, tá vendo? Dos dois lados. Ele tem o quadro super alto, tem passante. Só que ele é um pouquinho mais curto, tá? Ele é um pouquinho mais curto. Eu não gostei muito, porque eu gosto de short mais comprido, tipo, bermudinha. Mas como eu gostei tanto do conjuntinho, principalmente da parte de cima, resolvi comprar assim mesmo. Atrás ele é liso, não tem nada, não tem bolso, tá vendo? O tom de rosa é o rosa que eu sempre quis, que é um rosa chiclete maravilhoso, que eu amo, muito paixão. Estou muito apaixonada por este lookinho. A marca, gente, pra quem quiser saber, é uma marca chamada Lucy. Nem sei se vende por aí. E eu peguei tamanho G, obviamente, isso eu gostei, porque tinha PMG. Eu peguei o G pra servir em mim. Olha o botãozinho que lindo. Ele tem um strass, ele é douradinho, tem um strass aqui na frente, tá vendo? É muito lindo. Bem caprichado. E o tecido é tipo um sarja. O preço desse conjuntinho, cadê? Pelo amor de Deus, aparece porque eu não sei onde tá. Eu não me lembro, gente. Gente, definitivamente eu enfiei no nariz, mas eu vou deixar aparecendo na tela o preço e o tamanho pra vocês, ok? Ó, a parte de cima é uma camisa, né? Um crop de camisa. Dá pra vocês verem? Aí ele tem botões fora a fora. O botão é igualzinho o botão do shorts, que é assim, douradinho com uma pedrinha de strass. Também tem os dois bolsinhos na frente, olha. E ele tem essa golinha assim, a manguinha curta, então dá pra usar de boas no verão. Dá pra usar abertinho, né? Com o cropped por baixo. E dá pra usar fechadinho também como camisa. E eu amei ele fechadinho, viu? Eu vou mostrar pra vocês ele fechadinho aí no corpo, no vídeo de sexta-feira. Mas esse conjuntinho aqui tava na minha lista de desejo. Eu encontrei, comprei e tô apaixonada por ele. Bem, gente, pra finalizar esse vídeo de comprinhas, vou compartilhar as últimas comprinhas que eu fiz na C&A. Que também não faz tanto... Assim, não foi tão recente, faz bastante tempo, na verdade. Pra começar, este vestido. O que que acontece com esse vestido? Pra quem já assistiu o vídeo de Desafio 250, onde eu mostro um vestido e um tênis, eu falei pra vocês que eu tava de olho naquele vestido, mas o vestido não era meu, era da minha irmã. Eu tinha pegado emprestado para fazer o vídeo de Desafio 250. Pronto, falei. E aí, eu falei que eu queria o vestido. Eu tava de olho, que eu me arrependi de não ter comprado. Só não comprei porque eu não sabia se ia ficar bom, tal e tal. E aí, vocês me deram várias dicas. Na verdade, muitas de vocês me mandaram mensagem, a gente não foi uma, não foi duas, não foi três, foram várias. Andréia, corre que o vestido tá na promoção, corre que o vestido tá na promoção. Eu já comprei, compra lá, compra lá. E aí, eu corri, né, se garantei a mim. Inclusive, teve muitas de vocês que mandaram. Quando vocês mandaram, eu já tinha comprado, porque outras já tinham me avisado. Mas sim, foi uma de vocês que me avisou. Eu não lembro o nome, senão eu queria muito agradecer. Mas, todos vocês que me mandaram mensagem falando, eu agradeço do fundo do meu coração, porque vocês são maravilhosas. Me avisou, falou, gente, Andréia, o vestido que você queria, xadrez, igual da sua irmã, está numa super promoção. Gente, eu paguei muito barato nesse vestido. Eu não lembro quanto foi, porque eu sou uma, né, demorei pra gravar e não lembro mais o preço. Mas eu vou deixar aparecendo aqui pra vocês. Eu peguei tamanho M. Eu sei que ele era bem caro. E acho que era R$179,00. E eu paguei, tipo, R$65,00, R$59,00, R$55,00, uma coisa assim. Eu sei que eu fiquei deslumbrada. Ele é perfeito, né? Vocês já viram ele aqui no Desafio de R$150,00. Ele tem essa manguinha com esse decote quadrado, que fica lindo no corpo. Manguinha bufante. Tem ele se lastando aqui na parte do seio, daquela comprimida também. E ele desce todo no babado. Nesse modelo de 3 Maria, que eu acho lindo. Sou apaixonada, sempre fui, vocês sabem. E ele não tem forro. Ele tem forro? Ele não tem forro, gente. Porém, ele é dupla camada. Ele tem duas camadas de tecido na parte de baixo. Então, ele não mostra nada. Na parte de baixo, não. Nele todo, na verdade. Então, ele não mostra nada. Ele é bem resistente, bem grosso. E eu já tô de olho no site, porque assim que tiver outros, outros desses tipos de vestido na promoção, eu vou comprar. Porque esses R$60,00 e poucos, valeu super a pena. Ele é da marca Clock House, tá? Pra quem quiser ver lá se ainda tem e tal. Se não tiver, aguarde, porque ele sempre faz reposição. Se tiver, se tiver um preço alto, aguarde, porque eles sempre baixam o valor. Então, compensa você esperar. Ele é muito, muito, muito lindo. E foi graças a vocês que eu comprei. Eu vou provar novamente pra compartilhar com vocês como ele fica no corpo pra quem tiver interessado. Por fim, tem o último pacotinho da C&A. Tem muita, muita coisa que eu comprei na C&A, na Black Friday, que ainda vai chegar, tá, gente? Esse daqui, eu comprei com cupom de desconto de alguma dessas blogueiras que sempre compartilham aí com a gente. Eu fico de olho no Instagram e elas sempre compartilham. Eu comprei isso aqui, gente. Eu queria um combinho assim de verde lima, sapato e blusinha. E aí eu vi esses dois e eu comprei. Na verdade, eu fui gravar um, eu fui comprar umas peças pra gravar vídeo Desafio de 150 pra vocês. E aí eu comprei essas duas peças. E eu comprei também uma parte de baixo que não veio, foi cancelada. A compra da parte de baixo fiquei chateada. E aí eu falei, ah, não vai dar pra gravar vídeo Desafio de 150? Então, eu vou mostrar pras meninas no vídeo de comprinhas. E depois eu comprei algumas peças pra gravar vídeo Desafio de 150 pra vocês, beleza? Mas vamos lá, então, ó. Eu comprei este tamanquinho, que ele é maravilhoso. Ele é nesse verde lima, como vocês podem ver. Ele tem o bico quadrado e ele tem essas tirinhas mais fininhas. Eu achei um charme. Ele é muito charmoso. E ele é da marca One Selfie, eu comprei tamanho 38. E ele custava, se eu não me engano, 109 ou era 89, mas eu comprei com cupom de desconto. Já tava com desconto. Enfim, eu paguei um preço bem bom, eu vou deixar aparecendo pra vocês aqui o valor. E ele tem esse salto, assim, que é tipo um salto meia taça, que eu acho bem bonito, bem desdiferentão. E ele é mais tortinho, tá vendo? Ele é meio que na diagonal, assim, pra poder trazer um glow a mais. Lembra muito as Kardashian, eu tô muito apaixonada por esse tamanquinho. Inclusive, eu quero outras cores dele. Eu já comprei, inclusive, na Black Friday. Vai chegar outras cores dele, vocês vão ver. E ele é nesse verde lima que tá super na moda. Eu me apaixonei. Na verdade, eu tava caçando sapato verde lima. Aí apareceu ele e eu comprei. Foi isso. Então é isso, amores. Deixa eu mostrar agora o cropped pra vocês. Eu comprei, como eu falei, esse que eu queria combinar com todo o restante do look que tinha começado a partir da bermuda. Que ótimo. Foi a única peça que não veio. E aí eu combinei com esse cropped, porque ele é barato, bonito. E ele é bom, sabe? Eu gostei do tecido. Tamanho M. O valor muito, muito, muito baratinho. Não está aqui, mas eu vou deixar para vocês. Se eu não me engano, foi em torno de R$23,00. Foi muito baratinho. E ele é mula manca. Eu falo mula manca, mas sabe que é uma manga só? E ele é cropped mais curtinho assim. Fica muito lindo no corpo. Tem uma manguinha comprida. E eu apaixonei simplesmente por esse cropped. Inclusive, minha irmã viu, gostou. Já comprou um de outra cor, o rosa, se eu não me engano. Vai chegar nas compras de Black Friday e eu compartilho com vocês. Mas ele é muito bonitinho, gente. A gente tinha que super compensa. Só que ele não é realmente da cor do Tamanco, tá vendo? Eu queria fazer aquele combinho, combinandinho. Mas ele não é da mesma cor. Ele é um verde mais verde. E o Tamanco, ele é verde lima, mas é mais amarelo. Eu não sei explicar para vocês. Mas tem uma cor bem diferente uma da outra. Mas longe assim, um pé na parte de cima, nem dá para perceber tanto. Resumindo. Amei a compra. Achei o preço muito bom. E queria compartilhar com vocês. E vou provar para vocês verem no corpo no vídeo de sexta-feira. Então, esse vídeo eu vou encerrar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de compartilhar as minhas comprinhas comigo. Semana que vem, quarta-feira, tem o outro vídeo de comprinhas que vai ser a parte 2. Que vai ser o vídeo de pós-Black Friday. Que vai ser quando as coisas da Black Friday chegarem. As comprinhas da Black Friday chegarem. E eu vou ficar muito feliz de compartilhar com vocês. Então, já vai deixando o like nesse vídeo para fazer. Vale a pena. E eu trazer a segunda parte. Ok? Não esquece de bater ponto aqui. Sexta-feira, às 18 horas. Que tem um vídeo provando todas as suas peças no corpo. Então, fiquem com Deus. Um super beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau.